No Festival Europeu de Cinema, em Berlim, o filme italiano Sola ganhou o prémio da categoria de Filme Revelação. O prémio foi atribuído por membros da Academia Europeia do Cinema e pela Federação Internacional de Críticos de Cinema. Em entrevista por videoconferência, o realizador do filme, Carlos Sironi, falou-nos da dimensão europeia e universal de Sola. Tento dar a ideia de que esta história poderia acontecer em qualquer lugar, por isso a minha atenção foi não trabalhar muito no folclore italiano da história, mas esta pequena cidade junto ao mar poderia estar no norte de França ou poderia estar em qualquer lugar. Este foi um pouco o ambiente que eu tentei dar à história. Sola é a história de Lena, uma rapariga polaca, grávida, pronta a vender o seu bebê em Itália, e de hermano, a quem o tio confiou que quer comprar a criança para cuidar dela. Duas solidões desencantadas que se encontram. Não temos de esquecer o nosso passado nacional em termos de cinema e é impossível esquecê-lo completamente, mas o cinema viaja muito mais do que antes. Quero dizer, agora para mim é possível ver filmes de toda a Europa e de todo o mundo. Há 30 anos era impossível. Penso que os realizadores hoje em dia são muito mais influenciados do que antes e é simplesmente uma coisa ótima. Os outros cinco filmes nomeados nesta categoria vieram de França, Lituânia, Bósnia, Holanda e dos países do Benelux, mostrando a variedade e qualidade da produção europeia.